O Jantar em Betânia Dá um pause no vídeo aí, abre aí para a gente ler junto Ou então se você estiver sem liga, apenas ouça atentamente O Jantar em Betânia Então vamos lá, a partir do versículo 6 E estando o Senhor Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro Com um guento de grande valor E derramou-lhe-o sobre a cabeça Quando ele estava assentado à mesa E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo Por que este desperdício? Pois este guento podia vender-se por grande preço E dar-se o dinheiro aos pobres O Senhor Jesus, porém, conhecendo isso Disse-lhes Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo Porquanto sempre tendes convosco os pobres Mas a mim não me há vez de ter sem Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo Fê-lo preparando-me para o meu sepultamento Em verdade vos digo que Onde quer que este evangelho for pregado Em todo o mundo também será referido O que ela fez para memória sua Aleluia, glórias a Deus Irmãos, imagina O Senhor Jesus sentado lá na mesa com os discípulos Aí do nada chega uma mulher com um vaso Com um guento de grande valor Como se fosse um perfume Alguma coisa assim E derrama sobre a cabeça do Senhor Jesus Como se fosse um gesto de adoração De reconhecimento De honra Um gesto louco mesmo Uma coisa louca Maluca Mas ela não queria perder aquela oportunidade Então ela riscou tudo o que ela tinha Ela falou O Senhor Jesus está aqui Eu tenho esse vaso de alabastro Na minha mão de grande valor O Senhor Jesus está ali Eu tenho esse vaso aqui na minha mão de grande valor O Senhor Jesus está ali E eu tenho esse vaso na minha mão de grande valor Eu quero ficar marcada Ele é o Rei dos Reis Senhor dos Senhores O que perdoa pecados Ele é aquele que dá a salvação Eu vou investir tudo o que eu tenho Para adorá-lo Vou pegar Pum Jogou 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 ali Derramou sobre a cabeça do Senhor Jesus Maravilha né irmãos E aquilo ali ainda foi algo Meio que Que profético né Porque acabou O Senhor Jesus ia ser Ia ser Ia ser Ia ser sepultado Ele ia ser Crucificado Morto Sepultado E aquilo ali foi Aqui fala no versículo 12 Fê-lo Preparando-me Para o meu sepultamento É irmãos Nós devemos Não devemos perder a oportunidade De buscar o Senhor Jesus Essa mulher Ela não perdeu a oportunidade E quantas oportunidades nós perdemos Às vezes de ir para a igreja Ah estou com preguiça Estou cansado De ler a Bíblia Ah não vou ler a Bíblia nada Projeto Raízes Maluco Maluco aí do Felipe Ih Esse cara é maluco Para com isso Ah vou Vou orar pra quê Ah vou adorar o Senhor Jesus Pra quê Ele sabe de tudo Ele conhece de tudo Essa mulher não perdeu a oportunidade O nome dela ficou aqui ó Marcado Para Para De repente a eternidade Aqui Né No livro de Mateus Mas irmãos No nosso dia a dia Aparecem também Às vezes oportunidades De repente É uma Uma porta de emprego Algo assim que Que de repente você nem conhece como que é o trabalho Você nem sabe o que vai acontecer lá Mas aparece uma oportunidade E oportunidades Elas têm um tempo curto Ela aparece e depois some O Senhor Jesus Ele veio E depois Ele não vai ficar ali pra sempre Mas a mulher agarrou a oportunidade Quando uma porta se abre Ela não vai ficar ali pra sempre Ela vai ficar ali até ser com Aquela vaga ser preenchida Quando uma bênção chega Ela pode ser que tenha um determinado momento Para estar lá Pra pessoa tomar posse Um exemplo Tem um carro à venda Ele tá ali por um certo tempo Se você não aproveitar a oportunidade Se tiver Vamos supor Tá muito barato E o carro tá bem conservado Se você não aproveitar a oportunidade Vai vir outro lá E vai tomar Tomar posse Daquela oportunidade A nossa vida é repleta de oportunidades Às vezes é uma pessoa que você Tem a oportunidade de conhecer E é uma pessoa de Deus Pode ser um grande amigo E você Pode às vezes não valorizar Como essas outras oportunidades que eu citei A grande questão aqui eu vejo É a valorização da oportunidade Então não desperdiça oportunidade Se aparecer na tua frente Uma oportunidade Meu irmão Vai com tudo Vá com um sorriso no rosto Alegre Cantando Mostrando o seu interesse Investindo De repente você tem até pouco dinheiro Investe Cai dentro Entendeu? Se a oportunidade tá lá Então aproveita Né? Você enviou o currículo Te ligaram Vai Vai fundo Mesmo se você não conhece muito bem Às vezes você até se acha inferior Incapaz Ou que aquilo não é pra você Que Deus de repente tem outra coisa pra você Irmão O diabo ele é especialista em colocar dúvidas Se Deus Né? De repente dá um sinal Confirmar Meu irmão Cai dentro Você não sabe Os espias chegaram lá E Os dez espias E ficaram lá Observando a terra por um tempo Pra ver se era boa Aí depois eles viram que era uma boa oportunidade E dois conquistaram Josué e Caleb Oito perderam a benção Por quê? Porque ficaram atemorizados O medo Essa desgraça do medo Meu irmão Que Deus abençoe você E a maior oportunidade É estar buscando a Deus Estamos aprendendo um pouquinho mais Nesse versículo aqui A não desperdiçar oportunidade Que aparece na nossa frente O que de repente a gente consegue Que Deus nos abençoe Então vamos continuar firme Irmão Buscando a Deus De repente você está tendo a oportunidade De cultuar a Deus De entregar a sua vida ao Senhor Jesus Ele está voltando Se ele voltar daqui a dez minutos Então entregue a sua vida hoje Reconheça ele como seu único Suficiente salvador Entendeu? Busque a Deus Fale com ele Peça A oportunidade Botando uma prioridade aí Primeiro Deus Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas E as oportunidades Que a vida Oferecer pra você Se sendo boa Cai dentro Meu irmão Porque Estamos aqui de passagem A vida é curta Nós temos nossa família Às vezes nossos pais De repente filhos Não sei E temos que aproveitar Às vezes até fazer um passeio Com a família Se alegrar um pouquinho Se divertir Ir para o clube Para a praia Ou para o Sei lá Um sítio Ou fazer um passeio Em algum lugar diferente Aproveitar a oportunidade Porque Tudo passa Até a uva passa Deus abençoe você Fica com o Senhor Jesus E Se quiser Compartilhe Curta esse vídeo aí E esse projeto Até o próximo vídeo Tchau, tchau Um abraço Tchau 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 Tchau